O tempo está mudando aqui, o baramba, olha só, o vento, a poeira, a temperatura passou. Vamos ver se dessa vez chove, porque da última vez foi a mesma coisa que nada de chuva para a cidade. Após um tempo não marcava chuva para hoje, em algumas cidades da região ontem caíram tempestades.